Ok Olha o Zanol ali, Pinguinho O jogo ali na quadra é 2, gente Tô filmando ele pra subir depois pro YouTube, tá? 2-1 Gui e Zanol contra Arthur e Lourinho E seguimos aqui E lá vai o Nen Ficou na rede ali, o Nen, o jogo tá 4-3 Ricardinho no serviço Ricardinho e Papelzinho contra Nen e Vitor Real Nesse momento eu vou ficar sem interagir com o chat Que porrada do Nen De Shark pra baixo ali agora Saiu minha voz ali, sou eu mesmo que tô falando aí? Que maneiro, hein? Mas não salva aqui, pelo amor de Deus, ajuda Nossa senhora O Nen explora ali, o jogo tá 5-4 game E na quadra 2 aqui Tá 3-2, Arthur e Lourinho versus Gui e Zanol Sacou o balanceado, pegou Levantou Lá vem o Ricardinho Porrada pra baixo de diagonal Porrada pra baixo ali Aqui na quadra 2 4-2 o jogo E vamos seguir aqui na nossa transmissão Tá 5-5 Sacou, pegou o Nen Levantou o Vitor Real Lá vai o Nen Porrada de Shark Ficou na rede Falou pra torneio Aratanha, valeu Tamo junto, monstro Daqui a pouco a gente manda um salve aí Só terminar aqui E mais ao vivo Valeu Tamo junto, Jeffinho Obrigado, Jeffinho Pegou o Nen Levantou Vitor Real Lá vai o Nen Meio fundo Papel Bola fora O jogo tá 7-5 Agora que eu pensei que era o Vitor Real e o Nen Vitor Real e o Nen Realmente é o Bial e o Nen Era o Bial e o Nen Vitor Real e Tavinho Tavinho Olha que bola aqui Do Zanol na quadra 2 Quadra 2 O jogo tá sendo filmado Pra subir pro YouTube depois Vitor Real sacou Pegou o papelzinho Levantou o Ricardinho Lá vai o papelzinho Vitor Real chamou a responsa Levantou o Nen Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Bola fora O jogo tá 7-6 O jogo pegado O jogo tá valendo Tá bonito Agradecer a rapaziada aí Que já contribuiu com aquela Heineck do pitch pra hoje Estamos aí Aparecendo o cifrãozinho Que bola ali do Nen Que diagonal Que diagonal ali agora E aqui na quadra Gui e Zanol e lá vai E o Gui pro terceiro andar Nossa senhora Que bola foi essa 5x5 aqui E aqui pegamos Segui me forma o papelzinho Levantou Levantou o Ricardinho Lavar o papelzinho Paraguai defendeu O Nen Chamou no pé de bailarina Levantou Não conseguiu Que bola ali A defesa Coringa em duas E o jogo aqui Tá pau a pau Gente na quadra 1 8-7 O Nen no serviço Autorizado Sacou Pegou Papelzinho Ricardinho levantou Lavar o papelzinho Tentou o lobby Pegou o Nen Levantou o Vitor Real Lá vem o Nen Lá vem o Nen Lá vem o Nen Que bola gente Nível hard no futebol Ele tá aqui hoje Gente é o Qualify Só pra vocês ficarem Em casa É o Qualify Se imagina Amanhã Sábado e domingo Luriano Meu irmão O Qualify Tá assim desse jeito Sacou Nem pegou o papelzinho Levantou o Ricardinho Lavar o papelzinho Que defesa Do Vitor Real Levantou Lá vem o Vitor Real Botou pra baixo Porrada de meio fundo Defendeu o Ricardinho Papelzinho levanta Lavar o Ricardinho Ficou na rede ali E o jogo tá Dez sete Na quadra um Na quadra dois O jogo pegado Aqui tá Seis a seis Ou meia meia Ficou na rede Aqui o Arthur E aqui vamos seguir O Nen no serviço Continua sacando Pegou o papelzinho Ricardinho levantou Lavar o papelzinho Que defesa do Nen Vem de graça Pegou o Ricardinho Levantou o papelzinho Lavar o Ricardinho Botou pra baixo Ali o Ricardinho O jogo tá oito Dez Vira o pagode Olha que nível ali Rapaz Botou Que isso Rapaz Que defesa Coringa em duas Foi nessa aqui Não É só nessa que tá No Youtube Não, não Comecei a gravar agora Tá Obrigado Vitor Real pegou O Nen levantou Vitor Real Lá na Coruja Lá na Coruja O jogo tá Onze e dez Ó Se você for Se você for Porque não tem Um armazenamento Aqui Você vai fazer Um armazenamento Ó Fechou? Obrigado você Nossa senhora Que bola foi essa O jogo tá Onze e oito E aqui na quadra Dois Tá pegado Aqui o jogo tá Sete e nove Mourinho e Arthur Segunda rodada Segunda rodada Vai, vai Foi, foi Nossa senhora Passamos de 300 pessoas Agora que maravilha Sacou o Nen Pegou o papelzinho Levantou O Ricardinho Lá vem o papelzinho Que defesa do Nen Bola de segundinha De chilena Levantou Tentou Bola boa ali Do papelzinho Agora Nove e onze Defendeu de chilena E Matou o ponto E olha ali O Lourinho O jogo tá Oito e dez Pegadíssimo aqui Contra Gizanol Na quadra dois Pegou o Nen Levantou Vitor Real Lava o Nen Porrada pra baixo Que pancada do homem O homem Vem lá da terra Do vento Filho Lá do Ceará E vem pra cá Agora flutou Botou pra baixo Nem é o nome da fera O jogo tá Doze e nove Sacou o Vitor Real Pegou o papelzinho Levantou Lá vem o papelzinho Pra rede Diagonal tava lá O Vitor Real O Nen Consertou lavar o Vitor Real Que defende o papelzinho Ricardinho só parou Pro papelzinho Que vem o homem flutuando Não consegue defender o Nen Boa bola Belo jogo Belo ponto O jogo tá dez e doze E aqui na quadra dois O jogo está sendo gravado Pra subir depois pro YouTube Está O doze e oito Zanol e Gui Contra Arthur Rigoni E Lourinho Seguimos Ricardinho Pegou o Nen Muito bem De gigante passagem Descendo e levantaram Aquele pinguim maroto Nossa senhora Nossa senhora Qualquer lugar do mundo Estaria todo mundo Batendo palma agora Que bola foi essa Agora Sacou o Nen Pegou o papelzinho Ricardinho com seu metro e noventa e oito de altura Botou o papelzinho Não volta mais O jogo tá Onze e treze Jogaço de futebol Eu falei pra vocês que esse jogo seria pegado Fala comigo Me chamou? Ainda não Quando você me chamar Eu sei Tá na hora da raiva Daqui a pouco a gente vai atrás dela Dez minutinhos Dez minutinhos Dez minutinhos Tá cedo não? Levantou E lá vem o Nen novamente Que isso Nen Que bola do Nen ali Escondeu o coelhinho Até o último momento Aquele coelhinho da cartora Jogo do Lourinho Gente Vocês estão perguntando Na qual é a doze O jogo tá Oito doze Doze pra Gui, Nascimento e Zanol Oito para Lourinho e Arthur Esse jogo depois vai pro YouTube Tá? Tá sendo filmado pra ir pro YouTube Sacou o Vitor Real É Não tinha sido autorizado De repente O final do seu marido Tá na qual é o parque Pegou Pingo pra trás Nossa senhora Que pingo ali no papelzinho Ao amigo aí Que perguntou Sobre o jogo Do Cleisson Gomes Cleisson Gomes Porque os garotos Não jogaram Quibinho e Quibinho e a Mauri Não jogaram ainda Nossa senhora Que bola Aqui falar com o Léo Tubarão rapidinho Pegando três Quince Doze Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ergue o braço, 18-13. 18-13. Vencem papelzinho e... E agora teremos o jogo aqui, Vitinho e Davi. O jogo aqui na quadra é dois, gente. Está 11-17. Zanol e Gui na frente. É para fechar agora ou para salvar? 18-11, gente.